Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Jeep Renegade com dois airbags, tá? Que recebe apenas uma estrela em teste de colisão. Mas antes de comentar tudo sobre esse teste e falar tudo aí das notas, né? Eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos e conto muito com a ajuda de todos. Estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora. Configuração testada pela entidade era produzida no Brasil para alguns mercados aí na região, tá? Vamos embora. O principal órgão avaliador de segurança veicular da América Latina, que é o Latin NCAP, acaba de divulgar os resultados obtidos em nova leva de testes. Entre os modelos avaliados, destaque aí para o Jeep Renegade, produzido aqui no Brasil e vendido a alguns diversos mercados na região. O SUV alcançou aí desempenho abaixo das provas e ficou com apenas uma estrela de cinco possíveis. Conforme explica o Latin NCAP, o Renegade testado foi adquirido no Panamá e corresponde aí o acabamento mais básico disponível no portfólio, protocolo sempre seguido aí nas avaliações, tá? Desta forma, conta aí de série com apenas dois airbags frontal e controle de estabilidade. Depois aí, demais equipamentos de segurança são oferecidos apenas como opcionais, ok? Nas provas, o modelo aí obteve 48,71% para proteção de ocupante adulto, 66,71% para proteção de ocupante infantil e 45,32% para proteção de pedestres e usuários vulneráveis das estradas e 55,81% para sistemas aí de assistência à segurança. Além disso, o veículo foi testado quanto ao impacto frontal, lateral, chicotada, né? E proteção de pedestres, assistência à velocidade e o IESC. No impacto frontal, o relatório disse que a cabeça da criança de 18 meses entrou em um contato aí com o banco dianteiro, causando aí perda de pontos, tá? O impacto lateral mostrou boa proteção para o corpo, mas proteção aí marginal para a cabeça, tá? Provavelmente explicada pela falta aí da proteção lateral padrão, né? Já o impacto lateral de poste não foi realizado, uma vez que os airbags de cortina lateral e os airbags laterais de corpo são oferecidos apenas como opcionais. A tecnologia A, E, B e o ADAS estão disponíveis à parte, né? Mas não cumprem aí o requisito mínimo do Latine Cap para serem avaliados e pontuados. Na prática, mesmo que tenha sido produzido no Brasil, a versão testada não é comercializada no mercado nacional, isso é muito importante deixar claro, né? Apenas em outros países aí na região. Por aqui, o Renegade oferece aí de série seis airbags, controle de estabilidade, frenagem autônoma aí de emergência, alerta e assistência de manutenção de faixa, detector de fadiga, entre outros. Porém, a própria Jeep diz que encerrou a produção desta configuração com dois airbags. E aí, vamos falar do Latine Cap versus Jeep, né? Normalmente, esta situação já seria polêmica por conta da regra do Latine Cap de sempre escolher o carro menos equipado em toda a América Latina e Caribe, o que causa algumas confusões. Porém, esta é a situação bem incomum, pois a ONG não mediu palavras ao falar da Stellantis, que é a dona da Jeep, né? No comunicado enviado à imprensa, acusando a marca de enganar os consumidores. Agora vem a polêmica, tá? A bronca do Latine Cap é que a Jeep está usando o resultado de 50 estrelas obtidos em 2015 até hoje, o que a entidade diz ser um uso indevido, pois as regras dizem que a classificação só pode ser utilizada em publicidade e marketing por até quatro anos após a publicação. Ou seja, teria que ter parado aí de usar em 2019. Só que a ONG reclama que ainda a empresa usava isso no seu material de publicidade e ainda lembrou dos resultados da Fiat Strada, Peugeot 208 e da dupla Fiat Argo e Cronos, tá? Do outro lado, a Stellantis mandou um posicionamento afirmando que não produz mais o Renegade com dois airbags, oferecendo o SUV com seis airbags em todos os mercados da região. Então, abre aspas aí para finalizar o vídeo, tá? O Jeep Renegade produzido no Brasil traz de série desde as versões mais básicas, seis airbags, alerta de manutenção de faixa, detector de fadiga e frenagem autônoma de emergência, o que o torna um dos veículos mais completos no segmento em equipamentos de segurança. Só estes equipamentos já distanciam, por completo, o Renegade comercializado no Brasil, naquela unidade testada, que sequer é mais produzida. A Stellantis reforça o compromisso na evolução constante de segurança em seus produtos e comercializa modelos com mais severa exigência de engenharia, qualidade e homologação. Mas, enfim, galera. E aí? A Latin N-Cap vacilou em ter pego essa versão, né? Com dois airbags. Eu realmente queria saber como era a nota, principalmente na versão mais básica, que é vendida aqui no Brasil, né? Que tem seis airbags, então a nota poderia... a nota poderia não, a nota deve ser muito maior do que uma estrela, pelo menos, né? Mas, enfim, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Realmente é muito importante aqui pra gente, tá? Estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos. Valeu, falou e até mais.